O José Cosmo está perguntando, Ana Cristina, tem vagas de emprego na Casa do Trabalhador para hoje? Quem responde para a gente ao vivo agora é a Daiane Oliveira. Da, e aí, temos vagas mesmo com esse friozinho? Bom dia para você! Temos sim, Ana. Ontem nós tínhamos 72 vagas, hoje nós temos 70 vagas de empregos lá na Casa do Trabalhador. Entre as vagas tem 30 oportunidades para ajudante de obra. Temos duas vagas para armador de estrutura de concreto armado, uma vaga para comprador, nove vagas para costureira de máquinas industriais, uma vaga para eletricista, uma para eletricista de instalações de veículos, uma para eletricista de manutenção em geral, uma vaga para forneiro, para trabalhar em pizzaria, uma para lavador de veículos, três oportunidades para mecânico de motor a diesel, uma oportunidade para motorista carreteiro, seis para pedreiro, dez vagas para pintor de alvenaria e duas vagas para vendedor de comércio varejista. Então, nós tivemos aí, né, uma pessoa que está acompanhando o RCN Notícias que fez esta pergunta, então temos sim, bastante oportunidades. Lembrando que a Casa do Trabalhador está ali na rua Doutor Munir Tomé, número 86, através do aplicativo Cinefácil Data Preve. Também é possível verificar as vagas diariamente, claro, no portal jpnews.com.br. Diariamente também nós temos as vagas. E lembrando que antes de comparecer até o local, é necessário fazer o agendamento prévio através do aplicativo MS Contrata Mais. Eu volto com você, Ana.